Estou aqui o deputado Oscar Gutz, deputado do Alto Vale. Hoje eu quero apresentar o gabinete para a população. Esse aqui é o nosso gabinete, número 207, que na verdade não é nosso gabinete. É o gabinete do povo de Santa Catarina. Mas vamos seguindo e vendo aqui para dentro para mostrar o nosso pessoal. Aqui é a nossa recepção, é a Carla, a Carla que atende aqui o pessoal, recebe o pessoal. E assim a gente segue a vida dia a dia. Vamos para outra sala agora. Aqui é a Eliane, que presta um bom serviço sempre aqui nesse gabinete para a população de Santa Catarina. Aí é o Ronaldo, assessor também, que faz um belo trabalho. E aqui nós temos várias histórias. Quando fui prefeito, em 2016, começou a minha campanha mesmo, de verdade. E aí empresário, e aí depois deputado estadual. E assim segue a vida, trabalhando dessa forma. E tem coisas bem antigas, inclusive, que a gente quando era criança já trabalhava com trator, máquinas agrícolas. Aqui é a família da época dos meus irmãos. E aqui nós temos a Mara, que também ajuda aqui no gabinete. O Léo da assessoria, sempre faz um belo trabalho também. E aqui tem um jurídico, Thiago e Luiz. Presta um bom trabalho também para a sociedade catarinense. Agora vamos para outra sala aqui. Vou mostrar a sala do chefe de gabinete. Aqui é o Josimar, chefe de gabinete. Trabalha bastante com essa população de Santa Catarina. Aqui a gente tem um mapa. Mostra o estado de Santa Catarina. O trabalho que a gente tem para fazer, que é bastante árduo. Aqui tem umas imagens também da cidade do Rio do Sul, que é a capital do Alto Vale. Uma foto que nos deram na época. E agora estamos usando aqui no gabinete. E aqui tem umas histórias também da época da campanha. Que a gente ia pedindo voto. Então a gente guardou tudo aqui no gabinete para o pessoal relembrar. E agora vamos aqui para a sala do deputado. Essa sala aqui é muito famosa. Vem muita gente aqui. Então a gente sempre toma um café. Fica conversando com as pessoas. Resolvendo as demandas, tanto na secretaria, junto com o governo, e a nossa parte também. Como a gente é agricultor, isso aqui é tudo comida da família agricultor. Do pequeno negócio. Aqui nós temos a nossa família, minha filha Beatriz. Aqui eu e minha esposa. Aqui é meu filho, a esposa dele. Aqui tem uma bíblia. Tem que ter Deus junto com a gente. Isso é muito importante na vida da gente. Aqui tem um diploma da justiça eleitoral. E aqui tem uma coisa muito interessante aqui. A gente é sofredor, mas é do Vasco. Então a gente compartilha com os amigos vascaínos que vêm aqui no gabinete. Então é sofredor, mas vale a pena. Vale a pena. E aqui tem umas histórias também de toda a cidade do Alto Vale, do Sul, do Itupuranga, do Pouso Redondo. E além do café, tem uma história aqui. As pessoas gostam muito. E aqui é a mesa que a gente senta para atender as pessoas. O que é muito bacana, que temos nossas bandeiras, temos outro diploma ali. A gente fica muito feliz quando as pessoas vêm para buscar o melhor. Agradecer a toda a população. Que Deus possa abençoar a todos.